No caso desse feriado, a gente ainda vai ter outros dois feriadões. Lá em novembro, né? Tem dois feriados, vamos ter mais dois feriadões. O principal turista, o principal cliente desse feriadão, ele ainda é o interno, é o brasileiro que tá buscando Santa Catarina pra dar uma relaxada, descansada aí dos dias tumultuados, corridos aí da vida? Sempre foi, né? O nosso turista fora da alta temporada, janeiro e fevereiro, sempre foi turismo interno. Aqui nós temos em grande quantidade, tínhamos, né? Porque agora também esse mercado tá muito difícil, né? Que era o argentino. Mas o argentino é só janeiro e fevereiro. O argentino não é nem um grande público, nem no Réveillon. Então, ele era um grande público a partir da primeira semana de janeiro. Então, o nosso público sempre foi o público interno. Não há uma mudança no perfil do nosso público fora de janeiro e fevereiro. E é o gaúcho, é o paranaense, é o paulista? Quem é que vem? Exatamente, o gaúcho, o paranaense e o paulista. E, claro, nós temos outros mercados que também vêm, né? O chileno, o uruguaio, o próprio Brasil mineiro, carioca, também temos esse, né? Mas o que sobressai realmente é os gaúchos, paranaenses e paulistas. A rádio de notícias que é outra conversa. Jovem Pan 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 Jovem Pan